Alunos de cursos de comunicação social da PUC são finalistas de um concurso internacional sobre direitos autorais. O Inovar é promovido pela Embaixada dos Estados Unidos. A aluna de jornalismo Marina Demori e os estudantes de publicidade e propaganda são finalistas do concurso Inovar, promovido pela Embaixada dos Estados Unidos. O grupo produziu um vídeo sobre o impacto da inovação e dos direitos de propriedade intelectual na economia. O vídeo a gente fez, quem trabalhou mesmo no vídeo foram os meninos que fazem publicidade, que são do grupo, que é o Bispo e o Júnior. Eles utilizaram basicamente ilustração e a câmera e iluminação. Então a gente não teve quase gasto nenhum para fazer o vídeo. Foi bem simples, mas ficou muito legal. O vídeo foi criado pelos alunos e teve a orientação da professora da PUC Goiás. O trabalho de criação durou quase dois meses. Foi um processo bem demorado, a gente gastou bastante tempo. Quando os meninos deram a ideia do vídeo, de fazer a produção do vídeo com ilustrações, a gente achou bem bacana. Achou que seria uma forma de mostrar o que a gente estava defendendo no nosso artigo, mostrar na prática. O resultado sai dia 18 de fevereiro, por isso ainda dá tempo de votar. Bom, é só entrar na página do Facebook da PUC, que o link está lá. O concurso é o concurso Inovar e o nosso grupo desenvolveu o nome do nosso trabalho, a Economia Criativa. Está bem facinho, é só clicar no link, clicar em vote e confirmar o voto. Obrigado. Obrigado.